MÚSICA 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 Te fez apaixonar E quando você cai, 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 cai No galo do pai, 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 pai Te brilharam mais, 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 mais Que o jeito só gás E quando você cai, 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 cai E quando você cai, 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 cai Te brilharam mais, 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 mais Que o jeito só gás E quando você cai, 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 cai No galo do pai, cai, 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 cai Te brilharam mais, 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 mais Que o jeito só gás Não sei ficar Se não existe vida fora da terra O universo é o desperdício de espaço Mas as estrelas apareceram na minha frente Quando eu recebi seu abraço Fui um canto, canto muito mágico O peito no buraco negro só pra voltar e ver seu sorriso Lá no passado fazer Minha mente flutuar Mas sei lá Se existe vida fora da terra Isso eu não sei Mas eu quero aproveitar cada momento com você Porque a vida é sem replay Navegando no oceano dos seus olhos Tenho certeza que eu o elegei Garota você inteira estela né Estrela mais linda até a luz que cê tem Garota você inteira estela né Estrela mais linda até a luz que cê tem Garota você inteira estela né Estrela mais linda até a luz que cê tem Navegando no oceano dos seus olhos Tenho certeza que eu o elegei Garota você inteira estela né Estrela mais linda até a luz que cê tem Garota você inteira estela né Estrela mais linda até a luz que cê tem Carota do seu interesse, lá de estrela我也ậpida, meu cissниз Cade hope do volunteering, ánodo seus olhos, tenho certeza que eu vencer Carota do seu interesse, lá de estrela tooling, damit eu vou suc aceptar Carota do seu interesse, lá de estrelaяет, meu ciss!!!!!! Amém. Amém. Amém.